Bom, galerinha, pra todo mundo que gosta do Boruto da Sarada, eu tenho uma boa notícia pra vocês. Bom, eu vou lutar por ela por tudo, 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 galerinha. E eu vou fazer de tudo pra continuar com ela, porque eu vi que realmente não foi culpa dela, galerinha. Então, se vocês querem que a Sarada continue junto, se é que a Sarada continue viva, meu, você deixa muito like aí embaixo, porque só assim ela vai conseguir sair dessa, beleza, galerinha? Então, meu, arrebenta o botão de gostei, se inscreve no canal aqui embaixo, ó, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade, beleza, galerinha? Então, meu, deixa muito like aí embaixo, beleza? Eu conto com todo mundo aí nos comentários e com o like, beleza? Então é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado, confine com o vídeo, valeu, falou e tchau! Ai, 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 mais um dia. Ai, meu Deus do céu, é tão bom acordar e ver essa foto do Kawaki e pensar que eu já derrotei aquele monstro. Ai, mas uma coisa que eu não consegui resolver ainda é esse lance da Sarada, né? Eu precisava resolver alguma coisa de tirar a mente dela daquele lugar, de salvar a mente dela, não sei, voltar ao normal. Ai, meu Deus do céu, eu preciso achar alguma forma de... Quem fez isso? Ai, tá. Deixa eu só lavar a mão aqui. Você tava aí? Ah, eu tava no banheiro. Oi, oi, Boruto, tudo bom? Não, na verdade não. Ah, lógico, né, que não tá bom, nem eu tô bem, porque... Ah, Sarada! Sarada! Me dói o coração, sabia, Tio Sasuke, vir ela nesse estado? Ela não conseguiu nem se mexer, sabe? Tipo, ela tá viva, mas, tipo, ela não fala nada com a gente, ela não responde, ela não fala nada. Sei lá, me dói o coração. Ela não vai responder, Tio Sasuke, eu tentei de muito fazer isso. E ela só fica olhando, ela só fica olhando. Ela não deu algum sinal, alguma hora? Nada, nada, ela não mexeu um dedinho sequer, nada, Tio Sasuke. Meu Deus do céu, mas a gente tem que trazer... Logo eu vou ter que trazer o soro pra cá, senão ela não vai ficar viva. É verdade, né, depois você traz isso. Vou trazer certinho pra alimentar ela, essas coisas, e tem que levar ela a tomar banho, porque senão começa a feder também. É verdade, né? Ai, vamos aqui embaixo porque, sei lá, ela deve estar ouvindo, não sei, ai, não sei, é confuso isso. Mas, Tio Sasuke... Será que ela tá ouvindo? Porque se ela tá em outra dimensão. É verdade, né? Meu Deus, vai saber o que tá passando na cabeça dela pra ela estar naquele estado, né? Tá, muito bem, eu vou falar uma coisa pra você. O quê? Lembra que ontem o Hagoromo disse que o Naruto tava forte e tava treinando? Lembro, mas meu pai não tava treinando, meu pai não tem nem tempo pra respirar. Eu fui observar ele, e ele tá treinando sim! O meu pai tá treinando? Tá! Sério? Nossa senhora! Então o homem mais forte da vila voltou. Ai, que alívio! Não! Que? Eu sou o mais forte ainda? Ah, eu tenho o Rinegan dourado. Você é o mais forte, Tio Sasuke? Sou! Hum... Tá zoando com a minha cara agora? É isso mesmo? Hum... Ah... Você tá zoando com a minha cara mesmo, né? Não, claro que não. E como meu pai tava no treinamento, Sasuke, me conta, me conta, me conta! Ele tava muito forte, ele conseguia explodir uma floresta com um soco! Sério? Sim! E ele consegue entrar no modo Kurama dele ainda? Consegue entrar no modo Rikudu dele? Segue! Muito mais fácil que antes, eu acho! Meu Deus do céu! Mas eu duvido que o modo Rikudu dele é melhor que o meu modo Rikudu! Né? Então você tem o modo Zui e eu sou o mais forte também! Êêêê! E eu tenho o... O quê? Hum... Hum... O quê? Não, Tio Sasuke, agora eu, você e ele junto, a gente vai conseguir salvar o mundo daquela pessoa que tá pra nascer de novo. Falando em salvar... O quê? Você acordou meio estranho por acaso hoje? Hum... Não, por quê? Lembra que o Tio Hagoromo falou que você teria um poder diferente em você, alguma coisa? Hum... Lembro, mas... Mas não mudou nada, será que... É porque eu já tenho esse modo Rikudu mesmo e por isso que ele não ganhei um novo modo, não sei? Pera, fica parado, deixa eu testar uma coisa, ó... Ah, e deixar enganado! Ai, meu Deus, Tio Sasuke! Calma, foi mal, só era pra ativar. Hum... Nada, 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 nada! Ai, meu Deus! Não tem nada em você! Será que ele tava brincando? Não, ele não ia brincar, ele é o Sábio dos Seis Caminhos, né? Ai, meu Deus! É... Mas será que... Como era que não tenha sido uma ilusão, né? Isso é verdade, mas... Eu acho que, tipo assim, igual quando você ganhou o seu Rinnegan, né? Você ganhou o Rinnegan, não ganhou? Uhum... E o meu pai ganhou aquele modo Rikudu, não ganhou? E o Chaka de todas as bestas? Sim. E se é porque eu já tinha o meu modo Rikudu e eu não ganhei nada, será que é por causa disso? Não, porque senão ele não falaria à toa isso. Ou será que ele não despertou esse poder? Ou será que, sei lá, vai ser numa hora de perigo que ele vai despertar? Ou se ainda falta, ainda libera mais sobre o teu poder azul. Imagina. Isso é verdade, né, tio Sasuke? O Kawaki nunca disse que esse aí era 100% também, né? E eu acho que se eu treinar eu consigo fazer mais coisa. Será que o seu modo azul tem mais algum nível? Será? Além do Rikudu? Ai, meu Deus do céu. Mas, tio Sasuke, eu tava estudando uma coisa hoje. O quê? Bom, não sei se você sabe, é muito tempo atrás... Ai, meu Deus do céu, como que eu vou te falar isso? Você sabe que o meu pai já foi preso uma vez, né? Ah, aquela época que ele atacou o Haikage, né? Não, mas não era ele. Era uma pessoa que conseguia se transformar em outra pessoa. Ah, não era ele. Eu pensava que o Naruto tava bêbado aquela vez. Ai, 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 ai. O que foi? Você acha que o meu pai ia fazer uma coisa dessa? Ah, o Naruto faz um monte de coisa. Ai, meu Deus do céu. E que o Sasuke... Ele é que nem o Boruto, ai, meu Deus. Corre, ele é que nem quem? Ai, 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 ai. Você me... Tá, eu... Fala, 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 Boruto, vai. Ai, então... Lá, quando ele foi, ele descobriu sobre a Vila Oculta da Grama, sabe? Sim. E, meio que o... O Kage da Vila Oculta da Grama, que não existe mais, ele tinha uma habilidade muito, muito forte, o Sasuke. Que habilidade? Ele era meio que, tipo... Como que eu vou te falar? Ele era meio que o dono da prisão, sabe? Onde os ninjas maus, os ninjas renegados tinham que ir, sabe? Ah, até falando nisso, eu não sei como você não foi parar naquela prisão, Tio Sasuke. Quem? Você. Eu? Por quê? Ah, você era um ninjas renegado antes. Ah, mas eu era inteligente, né? Ah, você falou que meu pai era burro? Não, é que seu pai não era tão inteligente, entendeu? Tá, mas quando as pessoas chegavam naquele lugar, elas eram... O chakra dela, o Sasuke era meio que lacrado, o chakra dela. Lacrado? Como assim? É um tipo de Kage, é isso? Sim, o cara, tipo assim... Ai, como que era o nome? Era Tenro? Ai, alguma coisa do tipo. Tenro? Ai, era alguma coisa do tipo, assim. Tenro? E ele, tipo assim, quando você tentava usar chakra, seu corpo queimava por dentro do Sasuke. É como se fosse... Uma prisão de chakra. Eu acho que... Entendi, eu acho que eu entendi. Em vez de você conseguir soltar chakra pra fora, ele meio que conseguia... Ele concentrava e soltava chakra pra dentro do corpo. E começou a queimar, queimate o Sasuke. Então, é isso mesmo, ele invertia a liberação de chakra, ele invertia? Sim, você sabe que o meu pai, ele consegue fazer milhares e milhares de clones das sombras, né? Sim. Sabe quantos clones das sombras ele conseguia fazer sem queimar, tipo, o corpo inteiro dele? Hã? Um clone das sombras, quase morrendo! Meu Deus! O meu pai só conseguiu completar aquela missão, porque tudo aquilo era uma missão, sabe? Tipo, pra... Pra conseguir aquela caixa do negócio lá... Sim. O meu pai só conseguiu sair daquele negócio vivo por causa do modo sábio dele. Ah, o modo sábio, eu entendo, ele conseguiu... Mas ele ficou muito tempo pra reunir o modo sábio pra conseguir derrotar ele, né? Sim, meu pai ficou mais de uma semana reunindo energia. Meu Deus! Tá, mas eu não tinha que chegar, tio Sasuke. Se a gente conseguir, sei lá, alguém... Ou a gente conseguir esse Kakegen Kai, a gente pode não precisar lutar com a Kaguya. A gente pode selar o chakra dentro dela mesmo, você entendeu? Beleza. Hmm... Uma boa... Uma boa... Hum... Qual que é o nome desse Kakegen Kai mesmo? Tenro. Hmm... Alguma coisa do tipo. Eu vou lá, rapidão. Eu só vou lá checar um pouquinho nos estoques de Selos. Já volto. Mas vem aqui, Anderson. Vem aqui, Anderson. Ok, ok. O quê? Eu preciso te contar uma coisa antes. O quê? Você lembra que... Cadê você? Eu ia terminar com a Sarada antes, né? Aham. Mas eu vou continuar com ela, tu Sasuke. Ah, ainda bem, pensei que tu ia de novo, né? Imagina se tu terminasse com a Sarada. É, mas eu preciso descobrir alguma forma de deixar ela, sabe, viva, sei lá. Ela voltar a ser a Sarada, sabe? Então, eu preciso descobrir como fazer isso. Deixa eu tentar. Ah, não dá, não adianta, não adianta. E eu prometo que, Sasuke, assim que eu trazer ela de volta, eu vou casar com ela. Faz isso, faz isso mesmo. Eu só não vou cuidar daquele filho. Ele como o Lepton do Nascê. Toma cuidado, Boruto. Por que cuidado? Sua raiva. Tá, agora vai lá pra saber sobre aquele negócio tão do Sasuke. A gente precisa saber se isso realmente vai funcionar ou não. Tá, eu vou lá, já volto. Tá bom, mas cuidado, viu? Calma, relaxa, tô indo. Ai, meu Deus do céu, ele realmente foi, né? Mas eu espero que ele ache alguma coisa sobre esse KKKK, que é um KKKK muito forte. Muito mesmo, ai, meu Deus do céu. Tá de noite já. Ai, eu vou subir lá pra... Não, 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 não. Eu tô vendo coisa. Eu tô vendo coisa. Não, não. Isso... Não, não. Eu derrotei ele. Eu derrotei ele esses dias. Não, não, não. Não é possível. Não é ele. Não é, não é, não é, não é. Você... 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 Lembra de mim? Eu te derrotei. Alguns dias atrás não é você. Não pode ser você. É você. Você tá com saudade de mim? Como... Você morreu. Você morreu na minha frente, Kawaki. Eu estou vivo. Eu estou vivo. Eu estou vivo. Como que você tá vivo? Você morreu na minha frente, Kawaki. Você apenas destruiu um... Você tem razão. Você quase me matou. Quase mesmo. Pena que você tem aquele... Aquele azar, né? Aquele... Aquele defeito, como se chama, precipitado. Você acha as coisas antes de acontecer, né? Então você nem checou pra ver se eu tava 100% morto. Mas pelo visto, alguém perdeu o modo ricudô, né? Você tá me zoando, é isso mesmo? Você não consegue nem voar mais, Kawaki. Não importa se eu não consigo voar mais. Não importa. Você não tá vendo meu poderzinho novo, não? Kawaki, Kawaki. Sério que você acha que isso vai fazer cócegas em mim? Tá, mas eu tô... Sabe o que eu vou fazer? Depois que você fez aquilo, pica. O que você vai fazer? Você mexeu com a minha família. Você sabe disso, Kawaki. Não sabe? Eu não mexi com a sua família. Você mexeu, você mexeu muito com a minha família. Você mexeu com ela. Você ousou falar dela na minha frente. Você ousou me provocar na minha frente. Você... Você está ferrado, poroto. Você está ferrado, poroto. Você já fez tudo de mal que você tinha que fazer com a minha família e todo mundo. Você não vai fazer nada com ninguém mais. Sua amada. Sabe sua amada? Aquela que está ali paradinha. Sem fazer nada. O que você vai fazer com ela? Você já fez. Você tinha que fazer com ela. Vem cá, fica só. Seu filho, vem cá. O que? Ela finalmente vai morrer. Ela não vai morrer. Eu preciso mais dela. Cadê ele? Desgraçado. Desgraçado. Não posso deixar isso acontecer.